Boa tarde, queridos alunos da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Como é que passaram de ontem? Fizeram nossas atividades de matemática? Hoje nós vamos começar uma atividade nova. Começar, tá bom? Começar. Nova e velha ao mesmo tempo, tá? Mas é atividade de matemática também. Antes, vamos para os nossos protocolos de segurança contra o coronavírus. Então, vamos lá. O uso de máscara é importantíssimo para a nossa segurança e a segurança das pessoas com quem convive conosco. É importante também, pessoal, a gente usar a máscara na sala de aula e isso nós estamos fazendo já. Quem está indo para a escola está de parabéns, está joia, porque estão usando a máscara diariamente, todo o tempo na sala. E também estão levando álcool em gel, que a professora já falou. É importante cada aluno ter o seu álcool em gel em mãos para poder higienizar a mão sempre que necessário. Não é verdade, Doninha? Joia! Ah, outra coisa também. Mãe, papai, quando você mandar álcool em gel para os seus filhos, você pode mandar uma vasilhinha menor também, sabe? Não precisa mandar um garrafão. Pode colocar em vasilhas pequenas assim, ó, em recipiente pequeno, que fica mais fácil para manusear, tá bom? Mas, ó, estão de parabéns os pais que estão mandando seus filhos para a escola com toda segurança, seguindo os protocolos direitinho. Os alunos estão de parabéns, estão usando a máscara o tempo todo. Então, a prof. vai tirar essa máscara, tá? E vamos começar a nossa aula hoje. Outra coisa, como é que está a temperatura na sua casa? Aqui na casa da prof. continua quente, mas já está começando, ó, cair uns pinguinhos de chuva. Será que vai mudar o nosso tempo? Hum, então vamos lá. Vamos fazer o nome da escola, nosso caderno? Então, vamos fazer o nome da nossa escola. Qual que é o nome da nossa escola? Escola Fênix. Curitiba, 11 de agosto de 2021. É o município que a Escola Fênix se encontra. Como é que está o tempo na sua casa? O tempo aqui na minha casa continua ensolarado, mas nós temos previsão de chuva. Tá sol, mas eu acho que vai chover. E esse calorzinho que está fazendo, nós vamos sentir saudade, né? Nós estamos no inverno, então vai continuar o frio ainda. Não é verdade? Então, joia, pessoal. Então, vamos lá para a nossa atividade? Primeira coisa, eu quero que vocês peguem agora uma caneta do seu pai ou da sua mãe, quem que você tiver. E você vai colocar no seu dedinho os numerais. Vamos lá? Então, vamos lá. O, ó. Um, dois. Dois. Três. Três. Quatro. Pode ser pequenininho, tá bom? Cinco. Quantos dedinhos nós temos aqui? Cinco. Vamos colocar outra mão junto? Vamos colocar? Pede para alguém colocar daí a continuação. Depois do cinco vem o quê? Seis. Então, coloca lá. Seis. Ó. Seis. Sete. 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 Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Quantos dedos nós temos? Quantos dedinhos? Vamos falar que somou aqui? E dez dedinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dedinhos. Muito bem. Agora, na nossa pochila, você vai desenhar o número dez e vai desenhar a sua mãozinha com o numeral dez. Como é que faz o numeral dez? O um e o zero. E vai desenhar a sua mãozinha. Como é que se escreve o dez? O D, o E e o S. E nesse quadradinho aqui, você vai pintar dez quadradinhos. Pintar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu posso pintar de qualquer jeito? Aqui não. Aqui você vai pintar uma coluna inteira até chegar ao número dez. Combinado? E embaixo, também, você vai pintar dez bolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, você vai pintar dez bolinhas. Combinado? Com o uso do material dourado na escola, ou se vocês estiverem também no seu material dourado em casa, você pode pegar aqui, ó, e desenhar essa barrinha. Quem não tem, vai desenhar uma barrinha como essa daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cada quadradinho desse daqui é uma unidade. Então, é isso que nós vamos começar a trabalhar já, a começar a aprender. Então, turminha, fica aí a dica. Faça atividade no caderninho de vocês, tá bom? Pra que a gente possa começar a trabalhar com o material dourado quando a gente chegar na escola. Combinado? Então, fiquem com Deus. Um beijinho no coração e faça atividade no seu caderno. Usando as mãos, porque as nossas mãos também é uma maneira da gente contar. Com ela, a gente conta. Dois, mais um, três. Não é verdade? Então, assim, a gente vai aprendendo a usar as nossas mãos para contar. Também podemos contar com outros materiais que nós vamos aprender também e utilizar na escola, caso vocês não tenham em casa. Um beijo no coração. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.